Bom dia, irmãos queridos, neste terceiro domingo de quaresma, dia 7 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Estamos no começo da vida pública de Jesus. Ele está vindo de Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. E agora, aqui, no templo de Jerusalém, ele inicia a restaurar o verdadeiro amor a Deus. Aliás, se apresenta como o verdadeiro templo. Faz isso com uma força surpreendente. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Os longos anos de silêncio em Nazaré, a experiência do batismo e do deserto, o prepararam para a sua grande missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que se não nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí esse templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na Escritura e na Palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, Muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, Pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém Acerca do ser humano, Porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Iniciamos hoje a nossa reflexão Com um trecho do nosso Papa Francisco Que comenta este Evangelho. Assim ele diz O Evangelho de hoje Apresenta, na versão de João, O episódio em que Jesus expulsa Os vendedores do templo de Jerusalém. Ele fez este gesto Com a ajuda de um cicote de cordas. Virou as mesas e disse Não façais da casa do meu pai Uma casa de comércio. Esta ação decidida, Realizada na proximidade da Páscoa, Suscitou grande impressão na multidão E a hostilidade Das autoridades religiosas E de quantos se sentiram ameaçados Nos seus interesses econômicos. Mas como a devemos interpretar? Sem dúvida, Não era uma ação violenta, A ponto que não provocou A intervenção dos defensores Da ordem pública da polícia? Não foi isso, não. Mas foi entendida como Uma ação profética. Uma ação típica dos profetas Que muitas vezes, Em nome de Deus, Denunciavam abusos e excessos. A reação foi uma pergunta Que sinal nos apresentas tu Para procederes deste modo? Ou seja, Que autoridade tens para fazer estas coisas? Como se exigissem a demonstração De que ele agia verdadeiramente Em nome de Deus. Para interpretar o gesto de Jesus De purificar a casa de Deus, Os seus discípulos serviram-se De um texto bíblico Tirado do Salmo 69. O zelo pela tua casa Consumir-me-á Assim reza o Salmo. O zelo pela tua casa Consumir-me-á Este Salmo É uma invocação de ajuda Numa situação de perigo extremo Por causa do ódio dos inimigos. A situação que Jesus Viverá na sua paixão. O zelo pelo Pai E pela sua casa Levá-lo-á até a cruz. O zelo É o zelo de amor Que leva ao sacrifício de si mesmo. Não aquele falso Que tem a presunção De servir a Deus Mediante a violência. Com efeito O sinal que Jesus dará Como prova de sua autoridade Será precisamente A sua morte E ressurreição. Destruí este templo Diz E eu voltarei a erguê-lo Em três dias. E o evangelista comenta Ele falava do templo Do seu corpo Como a Páscoa de Jesus Tem início O novo culto No templo renovado O culto do amor E o novo templo É ele mesmo. A atitude de Jesus Narrada pela página Do evangelho de hoje Nos exorta A levar A nossa vida Não à procura Das nossas vantagens E interesses Mas pela glória De Deus Que é o amor Somos chamados A ter sempre presentes Aquelas palavras Incisivas De Jesus Não façais Da casa do meu pai Uma casa De comércio Uma casa De comerciantes Assim termina O nosso Papa Francisco Lançando uma pergunta Para nós também Eu estou me consumindo De zelo Pela casa de Deus Como Jesus Ou era pelo templo As coisas de Deus Vêm depois Dos meus negócios Ou Deus tem de verdade O primeiro lugar Na minha vida Participo das coisas de Deus Somente depois Que ajeito as minhas Ou as coisas de Deus Ocupam o primeiro lugar À frente de tudo Vou na igreja Só depois Que faço A faxina Da minha casa Ou sem me organizar Para que não falte A oração Em minha vida Toda desculpa É boa Para faltar Da missa Ou da formação Uma vez É a chuva Outra é o sol Mas se uma pessoa Me falasse Vim buscar Dez mil reais Será que a chuva Ou o sol Me parariam? Quanta energia Dedico a Deus E quanto aos meus hobbies A curtir o videogame Cuido de Deus Tanto quanto Cuido do meu cachorro Desculpem irmãos A pergunta Mas precisamos Ser muito verdadeiros Para o meu cachorro Compro ração Quanto gasto? Será que dou o mesmo Como dízimo Para a casa de Deus? Sem contar o tempo Que dedico Ao meu Face Ou Instagram As estatísticas Falam que as pessoas Ficam vidradas Nas redes sociais Quatro horas Por dia Mediamente Imagine Se você desse A Deus O dízimo Desse tempo Para fazer a adoração Você daria Vinte e cinco minutos Por dia Não é mal Para começar E seria somente O dízimo Do teu tempo Nas redes sociais Tudo na vida Precisa de dedicação Quem não dedica Tempo e forças Para uma coisa Não conseguirá Nunca fazê-la Um jardim Não cresce sozinho Um pomar Não dá fruto Se não tem alguém Que cuide dele Não existe atleta Que vire tal Ficando deitado Em cima de um sofá Não se ganha A corrida Dos cem metros Jogando videogames Ninguém passa No vestibular Assistindo novela O dia inteiro O que vale Custa E o que não custa Não vale nada Portanto O meu amor a Deus Se mede Na base do tempo E das energias Que dedico Para ele O restante É pura ilusão O mesmo se diga Das nossas equipes De evangelização E das nossas Casas de acolhida Se você quiser Que elas floresçam E deem frutos Precisa de trabalho Duro trabalho Constante dedicação É inútil Você buscar fruto Em um pomar Que você não cultivou Só encontrará As ervas daninhas E bichos Se você desejar Que a tua equipe De evangelização Ganhe força Então cuide dela Se interesse Por ela Ore por ela Dedique tempo A ela Não cuide mais Do cachorro Do que da evangelização O mesmo se diga Das casas de acolhida Se você quiser Que ela se encha E produza Uma autêntica Restauração Nos irmãos acolhidos Então jogue de lado A preguiça E lute Lute Para que tudo Que deva acontecer Aconteça Diário Partilhas Fichas Laborterapia Nada vem de graça Nunca Tudo é fruto De uma paciente Constante Dura Mas alegre Dedicação A luz A luz destas Considerações Vamos ouvir Mais uma vez O trecho Que hoje Meditamos Estava Aos que vendiam Aos que vendiam Pombas Tirar isso daqui Não façais Da casa Do meu pai Uma casa De comércio Seus discípulos Lembraram-se Mais tarde Que a escritura Diz Mas Jesus Estava falando Lhes dava crédito Pois ele conhecia Todos E não precisava Do testemunho De ninguém Acerca do ser humano Porque ele conhecia O homem por dentro Vamos dedicar um minuto Para sublinhar E anotar as frases Que mais nos estimulam A conversão Acerca do ser humano Amém. Amém. Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajude a realizar bem os planos de Deus hoje. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 O zelo pela tua casa me devora. Paz e alegria a todos. Vamos amar a Deus com toda a nossa mente, todo o coração, todas as nossas forças Paz e alegria a todos Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você